Fala galera do YouTube, uma dicasinha rápida como colar o granito para fazer recuado de porta, janela, beleza? Vamos lá, dicasinha simples, o primeiro passo é você, claro, já ter dimensionado o espaço que você vai trabalhar, né? Conferir a largura, conferir o tamanho do granito, para você dividir o granito em dois, se for o caso, que é o nosso caso aqui, tá? Tem dois e quarenta ali de altura, então eu dividi aqui o espaço, considerando ainda o granito que vai ficar lá em cima, né? O que vai ficar colado aqui nessa parte superior, tá certo? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente passar argamassa na pedra ou passar o argamassa no ponto onde você vai colar o granito, tá? Isso aí fica a critério de cada profissional, nesse caso o Max já está passando o argamassa na pedra, ele está espalhando para depois dar uma penteada única. Vai uma penteada só, olha lá. Vai cair dentro do balde ali, agora ele vai fazer a mesma coisa lá no ponto que essa pedra vai entrar. O mesmo processo agora, que foi feito na pedra, no granito, é feito aqui, ó. Eu até dei um risco ali, lateralmente, se vocês prestaram atenção ali, só para dar uma referência, para ele não passar o argamassa muito além do que a gente precisa. Tá vendo aí, pessoal? Ele vai dar uma penteada só. É claro, essa penteada com a desimpernadeira denteada dá largura o suficiente. Se não desse, ele teria que fazer um complemento na passagem da desimpernadeira. Agora o processo é simples, só um minuto, Max. No mesmo sentido que você coloca a argamassa na pedra, você coloca também na parede, tá? Vamos imaginar que fosse o piso também, você botando o piso, camada dupla, você vai colocar no piso no sentido. E no mesmo sentido que está no piso, você colocaria também no contrapiso, tá? Só para dar mais uma pincelada para vocês aí. Vai lá, Max. Max, agora eu vou encostar ela ali. Beleza. Beleza. Ele vai dar umas batidas alternadas, dando uma costurada mais ou menos, tá vendo? Olha lá, para poder a pedra assentar por igual. Agora ele vai colocar os quadros ali só para poder confirmar os quadros desse granito que a gente está colocando com relação a esse mármore que já está posto aqui. Beleza, ajustou. Show de bola. Agora ele vai conferir o prumo. Vai ter que dar umas batidinhas em cima. Show, show. Show de bola. Galera, um milímetro só, no máximo, tá? Por um para mim tem que ter uma diferençazinha só de um milímetro. Pessoal, o procedimento agora é o mesmo para colocar a segunda pedra, tá? Para esse caso aqui que precisamos, foi necessário colocar duas pedras para dar uma lateral completa, tá? E essas pedras estão sendo reutilizadas, tá? Esse granito aqui é o granito Dallas. Está sendo reutilizado. O processo se repete. Olha aí. Agora vai passar ali o... 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 A agamassa. E correr para o abraço. Confira com a réguinha também. Encaixando a régua ali, ó. Encaixando a régua aqui, tá? Para poder conferir certinho. Colocando o prumo também, tá? Colocando o prumo nas duas peças individualmente. E esse granito ainda tem um certo empenho natural dele, tá? Apesar de estar sendo reutilizado, então é um granito legal. Mas ele tem um leve empenozinho, aí tu tem que chegar para lá e para cá para poder deixar legal. Para que depois o requadro de cortina de vidro que vai entrar aí, fique certinho. A nossa desempenadeira adentrada é de 8 milímetros, beleza? Só para te dar uma referência aí. Pode ser um pouquinho mais se você quiser, pode ser um pouquinho menos. Isso aí fica a cada... Fica a cargo de cada profissional. Pessoal, é importante você conferir, deixar limpinha essa parte aqui, tá? Das duas pedras. E aí chegou... Olha lá. Acostou lá. Sem estresse. Só ajustar agora. Tá vendo? Ela saiu um pouquinho lá na ponta, mas é questão de ajuste. É isso. Senhoras e senhores, está aí as pedras no lugar. Pelo menos desses dois lados aqui, né? Desse requadro já está ok. E a gente está numa continuidade aqui também. Nos outros requadros, está certo? Vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou passar para vocês uma dica simples de como a gente prender com facilidade o granito da parte do umbral, da parte superior. Não deixe de se inscrever no canal, ajudar o teu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Valeu, galera. Um abraço. Ó, lembrando para quem está chegando agora, esses pilares aqui, aquele, esse, esse, esse aqui e aquele lá foram pilares que nós reestruturamos, tá? Com encamisamento. Tem esses vídeos todos aqui no canal. Só vem aqui na minha playlist de reforço estrutural, reforço e recuperação estrutural. E ainda tem de quebra esses granitinhos aqui, né? Que a gente colocou também. E a gente fala disso aí depois no próximo vídeo. E aí